1, 2, 3 É o Big Show DJ É o Big Show DJ Eu não sou eu, eu não vou dar pra cá Vai mudar a minha vida Vai que nem cai fogo Lá vai fogo Eu não sou eu, eu não sou eu É o Big Show, DJ Vai usar... Não posso... Eu não sou eu... E eu não sou eu, eu não sou eu Eu não sou eu... É um big show, DJ É um projecte Vai mudar o meu dom rio